O Ministério do Esporte liberou nesta quarta-feira o pagamento de duas parcelas do programa Bolsa Atleta para as modalidades olímpicas e paralímpicas. São 6.010 atletas que vão receber o benefício no dia 30 deste mês, um investimento de 14 milhões de reais. Também foi autorizado o pagamento de mais uma parcela da Bolsa Pódio para 183 bolsistas no valor total de 1 milhão e 900 mil reais.